O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem quando eu quero Todo mundo pede mais E pede fim Eu tinha medo do seu medo Do que eu faço Medo de cair no laço Que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto Só porque você mandou O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem quando eu quero Todo mundo pede mais E pede fim Você é forte mas eu sou muito mais lindo O meu cinto cintilante, a minha volta, o meu boné Não tenho pressa Não tenho pressa, eu tenho muita paciência Na esquina da falência que eu te pego pelo pé O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem quando eu quero Todo mundo pede mais E pede mais Olha o meu charme Mas quando eu quero Pois quando eu quero Todos querem quando eu quero Todo mundo pede mais E pede fim Você é forte e faz o que deseja e quer Mas se assusta com que eu faço isso Eu já posso ver E foi com isso justamente que eu vi Maravilhoso Aprendi que eu sou mais forte que você O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Mas quando eu quero Todos querem quando eu quero Todo mundo pede mais Pede bis E pede mais E pede bis E pede mais Baby, essa estrada é comprida Ela não tem saída É hora de acordar Pra ver o galo cantar Pro mundo inteiro escutar Baby, a história é a mesma Aprendi na quaresma Aprendi na quaresma Depois do carnaval A carne é algo mortal Com multa de avançar sinal Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, o que houve na trança Vai mudar nossa dança Sempre a mesma batalha Por um cigarro de falha Na milho de cruzada Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, isso só vai dar certo Se você ficar perto Eu sou um índio, se eu sou o cachorro Em guerra com Zé 1 Vai cair Vai cair Vai cair A estrela do céu Vai cair A noite no mar Vai cair O nível do gás Vai cair A cinza no chão Vai cair Juízo final Vai cair Os dentes de jó Vai cair O preço do caos Vai cair Peteca no chão Vai cair O sol outra vez Vai cair Um filho pra luz Vai cair Da cara ou terror Vai cair O expresso dos dois Vai cair A máscara azul Vai cair O verde do mar Vai cair O novo gibi Vai cair Da cara ou suor Vai cair Cachorro urubu Vai cair O elevador Vai cair O preço do horror Vai cair O nível mental Vai cair O disco voador Vai cair A torre babel Vai cair O Cristo pro céu Vai cair A chama do mal Vai cair A estrela do céu Vai cair A noite no mar Vai cair O nível do gás Vai cair A cinza no chão Vai cair Juízo final Vai cair Os dentes de jó Vai cair O preço do caos Vai cair Peteca no chão Vai cair Só outra vez Vai cair Um filho pra luz Vai cair Tá caro o terror Vai cair O expresso 2-2 Vai cair A máscara azul Vai cair O verde do mar Vai cair O novo gibi Vai cair Tá caro o suor Vai cair Cachorro urubu Vai cair No elevador Vai cair O preço do horror Vai cair O nível mental Vai cair O vivo o ar E grito ao mundo que você está certo Você aprendeu Você aprendeu tudo enquanto estava mudo Agora é necessário gritar e cantar rock E demonstrar o teorema da vida e os macetes do xadrez Dois de a três Você tem as respostas das perguntas Resolveu as equações que não sabia E já não tem mais nada o que fazer a não ser Verdades e verdades Mais verdades e verdades Para me dizer Até aclarar Tudo que tinha que ser chorado Já foi chorado Você já cumpriu os doze trabalhos Reescreveu o livro dos séculos passados Assinou duplicatas e inventou baralhos Paceou de dia e dormiu de noite Consertou vitrolas para ouvir música Sabe trechos da bíblia de cor Sabe receitas mágicas de amor Conhece Marte Um amigo antigo lavrador Que te ensinou A ter do bom e do melhor Do melhor Mas o que você não sabe foi de Deus É como ganhar dinheiro Mas isso é fácil Você não vai parar Você não tem perguntas pra fazer Porque só tem verdades pra dizer Até clara Porque só tem verdades pra fazer 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 Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o mig Gelo em Marte, diz a viking Mas no entanto não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos Mas pare o mundo que eu quero descer Olha os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Fragley Imitei Mr. Bustle And you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e a onde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende Como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário Cheio de palavras que Eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero chegar Fim de papo Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É vida ou aperto de mão de um possível aliado É... Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, 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 que eu sei que você pode mais É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Lá vou eu de novo, um tanto assustado com Alibaba E os 40 ladrões Já não querem nada com a pátria amada E cada dia mais enchendo os meus botões Lá vou eu de novo, brasileiro, brasileiro nato Se eu não morro eu mato essa desnutrição Minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro dessa procissão Deixa a porta, abre a porta Abre-te, César, amor Deixa a porta, abre a porta Eu disse, abre-te, César, amor E vamos nós de novo Vamos na gangorra No meio da zorra Desse vai e vem É tudo mentira Quem vai nessa pira Atrás do tesouro Do Alibaba É que lá vou eu de novo, brasileiro nato Se eu não morro eu mato Essa desnutrição A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro dessa procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro dessa procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem me faz o primeiro da procissão A minha teimosia brava de guerreiro é quem faz o primeiro da procissão Céu do Amor A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora já alugar Os gringos entrar Esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar dele paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora já alugar Os gringos entrar Pois esse imóvel está pra alugar Alugar E aí Vamos lá Pois esse modo está pra alugar Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Agora é free, só na hora é tudo Free, vamos embora da alugar Os crimes estão Pois esse modo está pra alugar Está pra alugar, meu Deus Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É absolutamente free, tá na hora É tudo free, vamos embora Cinco, quatro, três, dois Parem Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plum de placa de zoom Não vai a lugar nenhum Plum de placa de zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado Se quiser voar Se quiser voar Se quiser voar Pra lua, taxa é alma Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar Pelo universo É preciso o meu carimbo Dando sim, sim, sim O seu plum de placa de zoom Não vai a lugar nenhum Plum de placa de zoom Não vai a lugar nenhum Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado Vão pro lado Se quiser voar Se quiser voar Pra lua, taxa é alta Pro sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar Pelo universo É preciso o meu carimbo Dando sim, sim, sim O seu plum de placa de zoom Não vai a lugar nenhum Plum de placa de zoom Não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só Já estou gostando de vocês Aventura como essa Eu nunca experimentei O que eu queria mesmo Era ir com vocês Mas já que eu não posso Voar viajar até outra vez Agora o plum de placa de zoom Pode partir sem problema algum Pode partir sem problema algum Boa viajar Se o plum de placa de zoom Pode partir sem problema algum O plum de placa de zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos Boa viagem 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 Tô-me embora apostando em vocês Meu testamento deixa o minha lucidez Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu Quando algum profeta vier lhe contar Que o nosso sol tá prestes a se apagar Mesmo que pareça que não há mais lugar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Então vai lá! Além, depois dos velhos preconceitos morais Dos calabouços, bruxas e temporais Onde o passado transcendeu a um reinado de paz Vocês serão o oposto dessa estupidez Aventurando tentar outra vez A geração da luz e a esperança no ar Quando algum profeta vier lhe contar Que o nosso sol tá prestes a se apagar Mesmo que pareça que não há mais lugar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Oh yeah! Ah, vocês ainda têm, vocês ainda têm A velocidade da luz pra alcançar Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro pode te pegar Se você para o carro pode te pegar Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro, pode te pegar Baby, vovó, bebê Se você para o carro, pode te pegar Você me xingando, de louco pirado E o mundo girando, e a gente parado Meu bem, me dê a mão, que eu vou te levar Sem carro e sem medo, tô guarda multado Meu bem, me dê a mão, que eu vou te levar Sem carro e sem medo, pra outro lugar Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro, pode te pegar Baby, vovó, bebê Se você para o carro, pode te pegar Você me xingando, de louco pirado E o mundo girando, e a gente parado Meu bem, me dê a mão, que eu vou te levar Sem carro e sem medo, tô guarda multado Meu bem, me dê a mão, que eu vou te levar Sem carro e sem medo, pra outro lugar Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro, pode te pegar Baby, vovó, bebê Se você para o carro, pode te pegar Mamãe, papai, irmão Se você para o carro, pode te pegar Copa, neném, lili Se você para o carro, pode te pegar Tá rebocado o meu cumpade Como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas Do próprio mecanismo que criar O monstro ciste é retado E tá doido pra transar comigo E sempre que você dorme de toque Ele fatura em cima do inimigo Arapuca está armada E não adianta de fora protestar Quando se quer entrar num buraco De rato, de rato, você tem que transar Buliro muito com o planeta O planeta como um cachorro eu vejo Se ele já não aguenta mais As pulgas se livra dela E um saco lento Hoje a gente já nem sabe De que lado tão certos cabeludo Tipo estereotipado Se é da direita ou da traseira Não se sabe lá Mas de que lado Eu que sou vivo pra cachorro No que eu tô longe eu tô perto Se eu não tiver com dermofio Eu tô sempre aqui com o olho aberto A civilização se tornou tão complicada Que ficou tão frágil Como um computador Que se uma criança descobriu Calcanhar de Aquiles Com só palito para o motor Tem gente que passa a vida inteira Travando a inútil luta com os galho Sem saber que é lá no tronco Que tal coringa do baralho? Quando eu compus Fiz ouro de tolo Uns imbecis me chamaram De profeta do apocalipse Mas eles só vão entender O que eu falei No esperado dia do Eclipse Acredite que eu não tenho nada a ver Com a linha evolutiva da música popular brasileira A única linha que eu conheço É a linha de empinar uma bandeira Eu já passei por todas a religião Filosofia, as políticas e luta Aos onze anos de idade Eu já desconfiava Da verdade absoluta Raul Seixas e Raul Zito Sempre foram o mesmo homem Mas pra prender o jogo dos ratos Transou com Deus e com Lubison Oxê, mas não é Não me pergunte por quê Quem, como, onde, qual, quando, o quê Deus, por tudo, nada, o acaso Como cosmonauta, busco nada, nada, nada Seja lá o que for, já é Não me obrigue a comer O seu escreveu, não leu Papai mordeu a cabeça de doutor doce Gismundo Porque sem querer cantou de galo Que cada cabeça era o mundo Gismundo Antes de ler o livro que o guru lhe deu Você tem que escrever o seu Chega o ponto que eu sinto Que eu pré-sinto Lá dentro não no corpo Mas lá dentro fora No coração No sol No meu peito Eu sinto Na estrela Na festa Eu parejo Em todo Universo Que eu tô vivo Que eu tô vivo Que eu tô vivo Vivo, vivo Como a rocha Eu não pergunto Porque eu já sei que a vida não é uma resposta Se eu aconteço aqui Se deve ao fato de eu simplesmente ser Se deve ao fato de eu simplesmente... Mas todo mundo explica Explica Freud, o padre, explica Que ele na murcho tá vendendo a explicação Na livraria que lhe faz a prestação Que tem platão que explica Que explica tudo tão bem Vai lá aqui Que todo mundo, que todo mundo explica O protestante, o autofalante, o sem budismo O drama, o espão, o capitalismo O puta sofre que um fafafo é finalismo Hare Krishna dando a dica Enquanto aquele papagaio puro vaca implica E com o carimbo positivo da ciência Que aprova e classifica O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular E tanta coisa nova Jogo fora sem curtir Eu não nego que a poesia dos cinquenta É bonita Mas todos os sentimentos dos setenta Onde é que fica? Eu vou fazer o que eu gosto Vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto É mãe com bitos e um pai falha É mãe com bitos e um pai falha Logo então eu fiquei contra o que eu já sou Na curva do futuro muito carro cabotou Talvez por causa disso É que a estrada lhe parou Porém atrás da curva perigosa Eu sei que existe Alguma coisa nova Mais vibrante Menos triste Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Atrás da curva do perigo existe Alguma coisa bem mais nova E menos triste Uhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôhoôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E é que eu sou normal e que isso é coisa rara A minha enfermeira tem mania de artista Trepa em minha cama, crente que é uma trapezista Eu não vou dizer que eu também seja perfeito Mamãe me viciou, ação querer mamar no peito Quando acabar, o maluco sou eu Quando acabar, o maluco sou eu O russo que guardava o botão da bomba H Tomou um pilequinho e quis mandar tudo pro ar Seu Zé pré-ocupado anda numa de horror Pois falta o carimbo do seu tipo de eleitor Quando acabar, o maluco sou eu Quando acabar, o maluco sou eu Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Eu sou dono, dono do meu nariz Em feira de Sant'Anno mesmo, em Paris Não pulo com o governo, com polícia nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o papo a se bancar E sair pelado pela Itália a cantar Quando acabar, o maluco sou eu Quando acabar, o maluco sou eu Alá, larga, Rick Eu sou louco, mas sou feliz Muito mais louco é quem me diz Muito mais louco é quem me diz Eu sou dono, dono do meu nariz E feira de Sant'Anno mesmo, em Paris Não pulo com o governo, nem polícia nem censura É tudo gente fina, meu advogado jura Já pensou o dia que o papo a se bancar E sair pelado pela Itália a cantar Aham, quando acabar, o maluco sou eu 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 Eu não sei se o céu é o inferno Qual dos gols cê vai ter que encarar E foi pra não lhe deixar no horror Que eu vim para lhe acalmar Se o pecado anda sempre a seu lado E o demônio vive a lhe tentar Chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha O meu cajado vai lhe purificar Pois eu transformo água em vinho, chão em céu Pau e pedra, cruce e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Pois eu transformo água em vinho, chão em céu Pau e pedra, cruce e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Só a igreja invisível aí, meu filho Hoje eu transformo água em vinho, chão em céu Pau e pedra, cruce e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Pois eu transformo água em vinho, chão em céu Pau e pedra, cruce e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Para os pobres e os desesperados E todas as almas sem lar Vendo barato a minha nova água benta Três prestações qualquer um pode pagar O sucesso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Pois se ela remove montanhas Também tá escrando aí um monte de mulher Pois eu transformo água em vinho, chão em céu Pau e pedra, cruce e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Pois eu transformo água em vinho, chão em céu Pau e pedra, cruce e mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Ah, pastor João E a igreja invisível Ah, pastor João E a igreja invisível Ah, pastor João E a igreja invisível Passa a igreja aí, por favor Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Viva o novo é um! Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então faz o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva Viva a sociedade alternativa Faz o que tu queres Viva, vai ser tudo da lei Viva, viva a sociedade alternativa Todo homem, toda mulher Viva, é uma estrela Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva Viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Ou esperar Papai Noel Ou esperar Papai Noel Viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, viva!